Olá, ouvintes e leitores, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Estamos, como você já sabe, lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky e hoje nós vamos terminar o livro 5, o que não chega nem a metade do livro, essa piadinha já ficou meio chata de ser feita. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e eu estou aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem, Thiago? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, segue a gente. E olha, tenho certeza que depois que a gente terminar a leitura de todo o livro, estaremos craques no russo. Você tá lendo em russo? Eu não tô lendo em russo. Ah, eu tinha uma professora que ela falava que se você sabe 100 palavras de um idioma, você pode dizer que você sabe esse idioma. Só sim? A gente foi contar... É... E ela era uma linguista, hein? Professora, esqueci o nome dela agora, mas era uma professora maravilhosa que eu tive na faculdade. Ela falava isso, tanto que ela falava, eu não sei mais que 100 palavras em inglês e eu me dou super bem. Você tem ideia do número de vocabulário médio do brasileiro? A quantidade de palavras? Não tenho. Eu já li isso em algum lugar, muitos anos, eu ia falar 2 mil, mas me parece tão pouco 2 mil palavras. Ou era 20 mil, eu não lembro. Pesquisarei e depois a gente vê. É uma curiosidade que não serve pra nada, né? Mas a gente gosta dessas curiosidades. Exato. É cultura inútil, como diz meu marido. Isso. Ó, um bom tema pra podcast, hein? Quem sabe um dia. Verdade. Eu vou sugerir pro pessoal do Barquinho pra gravar Cultura Inútil. Oh, legal, legal. Ele é um episódio com o cara deles, isso, hein? Agora que eles vão voltar... Aliás, se você tá ouvindo aí e nunca ouviu falar sobre o NoBarquinho, procura aí nobarquinho.com, eu acho que não tem BR o site deles. A gente tá em parceria agora com eles e a partir de março a gente vai ter um episódio por mês com eles. Então eles vão voltar, eles ficaram um tempão sem gravar, um tempão mesmo, assim, mais de ano, né? E é muito divertido os episódios com eles, a gente fechou com eles. Então se você não conhece, conheça pra você ficar com vontade de ouvir mais e vai ter mais aqui no Ictus Podcast, tá bom? Então a partir de março, novidades aí. Aliás, a partir de março não, né? A gente tá gravando isso antes de março, mas isso vai ao ar bem depois. Então já está funcionando o barquinho. Isso aí, verdade. Nossa, a gente perde a noção do tempo legal, né? Nossa, demais. Hoje, capítulos dentro do livro 5, a gente tem dois capítulos, o 6 e o 7, com isso encerra esse livro. 5, são acho que 12 livros ao todo, mais o epílogo. E foi bom, porque os dois últimos foram super pesados mentalmente, esses dois um pouco menos, né? Sim, é, e a gente não teve a participação, teoricamente, do protagonista aqui, né, que é o Aliotia, pelo menos é o que parece pra nós até agora, que o Aliotia seja o protagonista da história, mas essa história aqui ficou mais em volta do Ivan, o filho do meio, né, dos Karamazov. Ah, mas ele tinha que fugir, né? O livro se chama Os Irmãos Karamazov, não é só Aliotia, né? Pois é. E assim, gostei, porque eu tenho um certo rancinho pelo Ivan. Ainda tá com o ranço dele? E achei interessante. Ah, esses dois capítulos foram mais neutros, né? Então a gente não ficou muito sabendo de muitas coisas, inclusive o autor fala que mais pra frente, nós vamos mergulhar aí nas profundezas da alma de Ivan. Uhum. Então. Ele segura, né, ele fica naquela, vou contar, não, não vou contar, e aí, não, segura lá na frente, isso vai voltar à tona. Eu achei um capítulo bem Agatha Cristiano, viu? Ele tá preparando um terreno pra algo muito grandioso, não apresentou nada ainda, vamos ver. Uhum. É, então o capítulo 6 chama-se Nada Claro Ainda. Justamente, né? É. E assim, é o que o Tiago falou, ele parece ser um pouco estranho, mas você percebe que é uma preparação pra alguma coisa que vai acontecer. Então a gente vê a volta do Ivan, daquele jantar que ele teve com a Liotia, ele voltando pra casa do pai e o narrador ele já começa a falar que ele tá um pouco ansioso e ele não sabe por que que ele tá ansioso ao voltar pra casa do pai, né? Pouco não, Carol. De repente sentiu uma ansiedade insuportável, sabe? Eu não sei se você tem esses momentos na vida, Carol, porque o texto fala, ele tava mega ansioso e ele fica perguntando pra si mesmo, né? Por que raios eu tô assim? Por que que eu tô sentindo isso? E aí ele fala, ah, será que é por causa da conversa? Não, não foi. Isso me incomodou, mas não é por isso. Ah, isso também me incomodou. E aí ele vai relembrando vários fatos da vida e assim, demora muito pra ele sacar e eu acho que ele nem sacou de verdade por que que ele tava assim. Ele só tava de TPM mesmo. Mas é interessante porque algumas vezes na minha vida eu passo por situações assim e eu tô, sei lá, eu fico mega irritado e eu não tenho a menor ideia do porquê. Acho que é meio natural isso do ser humano. É, pode ser fome também, né? Então, normalmente não é, né? Eu sou meio gordinho, então não tenho bastante zero. É complicado, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, é uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, esse domínio aí da minha ansiedade, porque realmente já me trouxe problemas físicos e emocionais, assim, de literalmente perder cabelos por causa da ansiedade. Na maioria das vezes o Fernando fala, você tá com fome, vai comer que resolve. A maioria das vezes resolve, mas tem situações que, nossa, é horrível. Se for você, tá com vontade de fazer exercício, vai fazer exercício, seria melhor. Não, pra algumas pessoas a válvula de escape é se exercitar, né? Eu tenho um colega que ele ama correr e ele fala que é a terapia dele. Com certeza não é a minha terapia. Sabe o que as pessoas sabem que eu tô muito nervosa, muito estressada e eu preciso de um tempo pra mim? Quando eu sento no piano e começo a tocar clássicos. Qualquer clássico, Beethoven, Chopin, nossa, parece assim muito erudito, né? Mas eu tô falando assim daquelas músicas mais conhecidas dele. As pessoas já sabem, ok, a Carol não tá bem. E é incrível. Depois que eu toco é como se eu tivesse assim, desabafando. E aí eu consigo raciocinar. É interessante. Eu sempre, eu sempre não, né? Mas uma das características minhas de quando eu tô assim é que eu não consigo ler. Eu não consigo concentrar na leitura de jeito nenhum. E eu falo, eu preciso parar, eu preciso ficar sozinho. Tô cuspindo marimbondo, assim, sabe? E eu não sei o que fazer, de verdade. Porque nada, qualquer coisa me irrita, assim, sabe? Eu vou, sei lá, pegar água pra tomar e respingo um pouco pra fora. Ai, desgraça, molhou aqui essa gota, sabe? Meu Deus, eu fico insuportável. E aí eu falo, não, eu vou ficar sozinho. Aí eu fico sozinho, eu vou ler. Nossa, eu não consigo me concentrar. Ah, vou assistir um vídeo no YouTube. Não consigo me focar pra nada. Não consigo achar ainda o jeito de resolver isso. Só sei que não se aproxime, assim, sabe? Aquela plaquinha, não perturbe. É isso aí. Fique longe. Enfim, o Ivan tá assim, né? Respeitemos essa... Sim, o Ivan, ele tá nessa situação. E aí, como o Tan falou, ele não sabe o que tá acontecendo. Mas, de repente, ele fala, né? Tem até um momento que ele fala que ele sente ódio do Aliotia. Eu falei, nossa, coitado do Aliotia, nem tá aqui. E aí ele pensa no Smerdyakov, que é o Valete, que mora lá na casa do pai dele, né? O cozinheiro. Ele nem pensa, né? Ele percebe, porque o Smerdyakov tá lá. Sabe que eu lembrei muito de você isso, Carol? Nem sei se você vai querer falar um pouco sobre isso. Mas, eu falo, mas por que raios ele tá bravo com o Smerdyakov? Lembra que o Smerdyakov, ele tava falando e ele não gosta. Na verdade, fiquei meio na dúvida se ele gosta ou não gosta do Ivan. Mas, ele tem meio que um pé atrás com o Ivan. Ele fala que o Ivan, às vezes, é meio agressivo. Assim, o Dimitri é claramente. Ele fala, ah, vou matar vocês. Mas, ele é todo colérico, né? Você já espera isso dele. O Ivan, aparentemente, é uma pessoa mais contida. Ele me lembra muito aquele rico que foi visitar o mosteiro no começo do livro. Lembra? Que foi junto com o Dimitri. Eu não lembro o nome. O Piotr, né? Era Piotr e alguma coisa. Isso. Alexandro Overt, sei lá. Ele me lembra muito aquele cara. Ele tenta se manter em cima dos tamancos ali, mas toda hora ele cai do tamanco. Nossa, eu tinha até esquecido desse personagem. É, então. Não tá à toa lá, hein? Eu acredito que ele volta em algum momento. É. Mas, o Smerdyakov aparece e aí ele identifica, por causa da presença do Smerdyakov, que é ele. E que não faz sentido nenhum na cabeça minha a princípio, né? Mas, por que que ele fez isso? Por que que ele fica irritado? Ele fala que o Ivan percebeu que Smerdyakov pesava sobre ele e sua alma não conseguia suportá-lo. Foi como um clarão. Agora mesmo, quando a Liot e ele contaram seu encontro com Smerdyakov, Ivan sentira certa ira e repulsa. De fato, recentemente, principalmente nos últimos dias, Ivan passou a odiar Smerdyakov. É forte o verbo aqui, né? Ele mesmo perceberam essa antipatia crescente e próxima do ódio. Talvez a cristalização desse ódio estivesse agravado muito. Porque no começo, acabando ele de chegar da cidade, tudo era diferente. E aí ele percebe que ele não gosta muito porque ele é aquele cara que tá sempre perto. Que tá sempre tentando conversar. Que tá sempre tentando ser amigo. E a minha leitura disso é, algumas pessoas passam por situação disso, e eu falei que lembrei de você, porque você já me contou um caso assim. Quando você tem duas pessoas onde parece que a química da amizade só aconteceu de um lado, sabe? E o outro lado meio que, putz, não aguento mais essa pessoa perto de mim. Exato. E ela me quer, e ela me adora. É essa leitura que eu fiz aqui. O Tân tá falando isso, pessoal, deixa eu explicar. Porque eu sou uma pessoa um pouco complicada em relação a amizades. Eu acho que a amizade, ela tem que ser natural, entendeu? A amizade, tanto faz entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem. Eu acho que ela vai surgindo naturalmente, a cumplicidade, e você se sentir bem, e poder dividir suas aflições e orações com aquela pessoa. Isso, pra mim, tem que ser de forma natural. Agora, quando uma das pessoas chega e fala assim, você tem que ser meu amigo, ou, ai, seja meu melhor amigo. Putz, isso me, putz, isso é um balde de água fria, sabe? Na minha cabeça. Porque eu não consigo disfarçar. Eu não consigo disfarçar. Mas a pessoa não percebe, às vezes, né? É. Que a gente quer ser educado, a gente quer ser polido e tal. Você não vai dar uma invertida na pessoa. Exato. E assim, isso não quer dizer que eu não seja amiga da pessoa, entendeu? Eu gosto muito. Todas as pessoas que eu me relaciono, é porque realmente eu tenho uma certa afinidade. Mas eu gosto de me sentir à vontade, entendeu? Pra poder me abrir. E tem pessoas, vou até citar um nome, a Safira, por exemplo. É uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente na minha vida. Mas quando eu converso com ela, nossa, é tão gostoso, entendeu? Porque é uma coisa tão natural. Eu sinto a mesma coisa pela Adriana, do irmãos.com. A gente convive pouco com eles, né? Mas assim, no dia a dia, de cotidiano. Mas é um carinho que transcende, né? Exato. Mas quando a pessoa... Eu lembro que no ensino médio, uma menina escreveu um recadinho na mão dela. Quer ser minha melhor amiga? Sim ou não? E mostrou pra mim. Aí eu lembro que na minha cabeça eu pensei. Não. Mas não ia falar pra ela, né? Nossa, eu já ia mandar um... Não, obrigado. Não, eu falei assim pra ela, mas por que você quer ser minha melhor amiga? Você vai se limitar... Nossa, eu lembro que... Que cabeça minha, né? Quantos anos você tinha aí, Tron? 17 já. Ah, que espertinha. Eu falei pra ela, mas por que você quer ser minha amiga? Minha melhor amiga? Vamos ser amigas de todos aqui, entendeu? E se você quiser me contar um segredo, pode me contar que eu vou guardar, entendeu? Eu acho que ela percebeu que eu saí assim pela tangente. E não quis riscar não, mas não riscou sim, é isso. Exato. Eu me lembro muito do... Até abri aqui, enquanto você falava. Provérbios 25, 17. É um provérbio que, assim, pouca gente, pelo menos, eu nunca ouvi falar de alguém mencionar ele. Mas toda vez que eu passo nele, eu falo, putz, é muito verdade isso. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Tá na Bíblia, hein? Fato. Fato. Isso aí, gente. Não quer dizer que você não pode ir no seu vizinho e passar o dia lá quando você é convidado. Mas tem espaço. Ele não é o... Na sua família, ele é o seu vizinho, né? Exato. É engraçado que quando eu e o Fernando, a gente vai pra qualquer lugar, não importa onde, quando ele olha pra mim e ele fala, hey, ho, eu já sei que ele quer ir embora. Então, é hey, ho, let's go. Let's go. Essas aí já sabem, né? Ah, tem que ter um espaço, né? Tem gente que não sabe. É, eu acho que, assim, cada caso é um caso, né? Quando você se sente à vontade no lugar, beleza. Eu acho que depois que você se torna pai e mãe, que você, entre aspas, tem a desculpa de que, ok, eu tenho que ir embora por causa do meu filho. E você realmente, por um tempo, vira refém da rotina da criança, né? Então, no meu caso, eu e o Fernando, nós estamos voltando à vida social, e quando eu digo, não é que a gente sai, tá? Por causa da pandemia, mas dessa coisa de poder ficar até mais tarde na casa dos meus próprios sogros, por exemplo, porque o Benjamin agora dorme um pouco mais tarde, mas um pouco mais tarde dele é oito e meia, entendeu? E a casa dos seus sogros são os avós dele, né? Então, pra ele é uma brincadeira, é super legal. Exato, exato. Bom, voltemos aqui ao nosso Smerdjakov, Ivan. Sim, o Ivan tá bravo porque é o Smerdjakov, basicamente é isso. Isso, é o Smerdjakov. Assim, continuo não sendo fã do Ivan, o próprio Smerdjakov, ele fala aqui também que o Ivan, ele é uma pessoa difícil, porque como o Tan já falou, o Dmitry é aquela coisa, né, explosivo, o Aliotti é aquele cara na dele, né, que nem mora na casa e pouco se sabe dele por ser um futuro monge, seminarista, mas o Ivan é um enigma pras pessoas, né? Ele não é explosivo, mas ele também, ele tem os momentos dele, né? E aí começa um diálogo muito, muito peculiar aqui, né? O Smerdjakov falando com o Ivan. E claramente você entende que o Smerdjakov tá tentando falar alguma coisa, aí você não sabe se ele não pode ou se ele não quer falar. É, olha, eu fiquei na dúvida se ele não quer ou se ele quer fingir que não quer, mas ele precisa falar porque ele tem algum plano por trás, porque assim, eu não vou muito com a cara desse Smerdjakov também não, viu? Também não. Não me passou. Primeiro ele dá uma, não sei se foi bola fora, mas talvez, ele falava, por que o senhor não vai pra Tchermakna? Isso. E aí o Ivan fala, mas que raios eu ia fazer lá em Tchermakna? E aí ele fala, hum, então seu pai ainda não falou com você, basicamente é isso, né? Bom, e aí meio que desconversa. Aí depois, mais pra frente, a gente vai saber o que é a coisa. Mas eu acho que a conversa que a Carol tá falando é que o Smerdjakov começa a se derramar ali em frente do Ivan, ele fala, ah, minha situação é terrível, eu não sei como eu vou sair dessa. E aí ele começa a reclamar do Dmitry, que é o irmão, e do Fyodor, que é o pai. Porque os dois ficam com esse negócio da Grouchenka ficar com um com o outro, os dois ficam usando o Smerdjakov pra avisar se a Grouchenka foi, se não foi, e o Dmitry ameaça ele, se ele lá vier e você não me falar nada, você vai morrer, eu vou te matar e tal. E aí ele tá todo mauzão, e aí ele fala, não, porque desse jeito eu vou ter uma crise, amanhã mesmo eu vou ter uma crise, porque ele tem as epilepsias dele, né? E aí o Ivan até é estranho, ele falou, ué, mas você sabe quando você vai ter? Você tá com cara de que vai fingir uma, sabe? O que eu achei bem, assim, nossa. Eu achei muito estranho. Então, porque aí que eu comecei a suspeitar de algum plano do Smerdjakov, sabe? Não, porque assim, o Smerdjakov ele fala, olha, amanhã talvez eu tenha uma crise, e a última crise que eu tive durou três dias. E aí, por eu estar nessa crise, o Grigory teve uns problemas na lombar, e aí a Marfa, que é a esposa do Grigory, teve que fazer uma massagem nele, eles acabaram bebendo, e como eles não bebem, eles acabam ficando com uma ressaca muito forte, um sono muito profundo. Então, se nós três estivermos fora aí do cenário, pode acontecer alguma coisa, se a Grouchenka vier, ou se ela não vier. Aí que eu falei que ele tá preparando um terreno pra algo, sabe? Meio a Agatha Cristiana da coisa, assim. Exato. E aí o Ivan fica, mas diabo, homem, o que você quer me dizer com tudo isso? Fala, você tá enrolando, 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 não tá dizendo nada. Aí ele, não, só tô dizendo que, olha, o seu pai, ele fez comigo uns toques, se a Grouchenka vier, se o Dmitry aparecer, só que eu acabei falando desses toques, literalmente toques um segredo de quantas vezes eu bato na porta, cada batida na porta significa uma coisa, né? Significa uma coisa, é. Outra coisa estranha que acontece, né? Que o pai dele se tranca no quarto de noite, porque aparentemente ele tem medo de alguma coisa, e pelo que eu entendi, é algo de longa data já. Por isso que ele ficava forçando do esmerdiato cove ficar até mó tarde na casa. Sim, até pelo menos meia-noite. É, e aí ele fala, não, vai embora, e aí ele se trancava no quarto e, tipo, não abro pra ninguém. Eu até pensei, assim, num bom estilo Mary Shelley aqui. Aliás, teve um livro que a gente leu, acho que o Jane Eyre, né? Que uma pessoa ficava toda possessa de noite e tal, não vou me estragar a história porque o livro é legal. Mas eu falei, nossa, tá com cara que ele vira lobisomem, sabe? Tem que se separar das pessoas, sabe? Viajei até pra esses lados, assim, mas aparentemente não tem nada disso. Mas ele tem medo de alguma coisa, e não tá à toa no livro, né? Não, com certeza não. E aí o Smerdjakov fica nessa, né? Ai, mas como é que vai ser? Se eu estiver fora do caminho, com certeza o Dmitry vai vir. Ah, ah, e o Ivan fica. E o Dmitry prendeu as batidas na porta, então ele pode enganar falando alguma coisa, fazendo que o pai abra e, de repente, vai matar o pai, não sei. Ou é o que o Smerdjakov quer que o Ivan pense, porque, na verdade, quem vai matar, se é que vai ter essa morte, tá? A gente não sabe. É o Smerdjakov. Pois é. Ou ele tá falando, incitando o Ivan e dando ideias novas aí pro Ivan, porque depois eles vão falar sobre uma herança. Porque o Ivan tá querendo ir embora pra Moscou, a gente já sabe, e ele fala, ah, não, não quero saber de nada. E aí ele fala, não, porque se de repente seu pai não casar com a Grushenka, porque ele quer casar, se ele casar, a herança vai ficar toda pra ela e vocês três não vão ter nada. Mas se, por um acaso, eles não se casarem, aí vocês têm, e era uma grana, né? Você lembra quanto era? 40 mil rublos. Pra cada um, né? Pra cada um. O que, assim, é muito dinheiro. E aí eu não sei se acendeu uma lampadinha na cabeça do Ivan, sabe? Falar, hum, eu sei entrar, eu sei a batida, eu sei uma situação que todo mundo vai estar... Então, porque agora ele também sabe, né, as batidas. Então. E é interessante que nem todo mundo sabia que o Ivan ia pra Moscou. O pai dele mesmo não sabe. Ah, é verdade. Quem sabia era a Catarina, o Aliote, a Coca-Clova lá. Mas, assim, o que eu achei interessante, e aí é uma linha de raciocínio aí que foi sendo construída durante todo esse capítulo. Vamos ver se eu consigo falar aqui rapidinho pro pessoal entender. O Ivan, ele terminou com a Catarina, ele tá decidido que ele vai embora lá pra Moscou, etc e tal. A gente não sabe o que ele vai fazer lá, mas ele mesmo falou pro Aliote que ele vai ficar muito tempo lá. Uns 10 anos e tal. E que antes de morrer e tal, ele quer ver o Aliote de novo. Então, ele tá meio que se despedindo de toda essa situação. O Smerdjakov se acha muito inteligente. E como eu falei, eu ouço esse livro. E tem algumas notas que o narrador que eu ouço... Ouço, o que você diz é que é leitura daquela... De audiobook, né? Certo. Isso. Eu vou lendo no livro, mas vou acompanhando. E o narrador, ele fala algumas coisas que não tem no nosso livro. E no capítulo passado, quando o Smerdjakov, ele tá namorando com aquela moça, o narrador, ele fala, olha, aqui o Fyodor Dostoyevsky, ele cometeu um erro proposital na boca do Smerdjakov pra mostrar o quão o Smerdjakov é ignorante em relação a certos assuntos. Isso é um ponto. Ignorante de burro mesmo. De... Isso. De achar... De achar... Exato, exato. Ele se acha muito esperto. Ele se acha muito esperto. É, do tipo... Ah, Fernandinho Beiramar é inocente de ser um traficante, entendeu? Não é de falar errado, é de ler o mundo errado. Exato, de ler informações erradas. E aí o narrador, ele fala isso. Só o Dostoyevsky fez isso de propósito. Achei isso interessante que não tem nessa nossa edição essa informação. E o Smerdjakov, ele se acha muito inteligente. Muito inteligente. Ele não gosta dos russos, etc e tal. E aqui tem um momento que ele fala pro Ivan. É tão bom falar com gente inteligente. Porque ele se acha inteligente. E o Ivan, ele faz essa leitura, mas ele sabe que o Smerdjakov é um pobre coitado. Mais uma vez, nesse sentido da inteligência de ler as informações erradas. Inclusive, esse texto aí, é sempre interessante conversar com um homem inteligente. É o título do capítulo, hein? Isso é bem importante. É. Que é o capítulo seguinte. É o capítulo seguinte. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Ivan, ele tá se fazendo ser enganado. Como eu disse, eu não gosto do Ivan. Então, eu acabo... Não é que eu não gosto. Eu percebo que ele não é, assim, flor que se cheire. Então, eu acabo vendo mal nele, entendeu? Não sei se tá sendo claro. É. Todos são Karamazov lá. Inclusive, eu não tinha. E aí, o Smerdjakov, ele termina esse bate-papo falando de todas essas informações. E falando, se você for pra Tchermakina, sei lá como que é o nome. Vai ser mais fácil te mandar certas informações. Um telegrama, por exemplo. E aí, o Ivan fala, ué, mas em Moscou eu não posso receber um telegrama? Aí, ele pode, mas é mais longe, fica mais caro. Pensa nisso. E o Ivan não entende nada e falou, tá bom, beleza. E que telegrama você pensou aí, Carol? Alguém morreu. Ao viso da morte de alguém, né? Eu pensei isso também. É. E aí, o Ivan, de súbito, quer bater no Smerdjakov. E aí, eu achei uma coisa interessante, só pra terminar o meu raciocínio. Quando o Ivan decide bater no Smerdjakov, o Smerdjakov percebe, mas ele recua, ele não se defende. Ele se defende no sentido de, vou te atacar também em legítima defesa. E aí, eu fiquei pensando, ué, esse Smerdjakov vai aprontar alguma no sentido de se sair vitimizado de toda essa situação. Esse é o fim do meu raciocínio. Pode não fazer muito sentido pra você, mas pra mim... É, então esse capítulo desenhou muito bem, o autor mandou muito bem. Mas ele deixou a coisa tão estranha, assim, sabe? Pairando a um piso no ar. É. E seguiu, né? Porque o capítulo 7 continua nessa mesma toada. Como a gente falou aqui, é sempre interessante conversar com um homem inteligente. E como o capítulo abre com ele entrando em casa e conversando com o pai, eu já falei, ah, é conversa entre os dois, né? Mas pelo que você falou aqui agora, talvez não seja exatamente isso. Pois é, eu tô um pouco confusa em relação a essa narrativa. Não que o Dostoiévski, ele não tenha sido claro. Mas é porque eu acho que ele está sendo sombrio de ser nebuloso propositalmente, entendeu? É, então, e ele fez muito bem com uma estriça aí. O Ivan entra em casa, super de mau humor ainda, lembra? Ele começou super de mau humor e nem dá bola pro pai e sobe. E vai dormir. Vai dormir naquelas, né? Porque ele não consegue dormir. Isso. E o que indicava, o Fyodor tinha alguma coisa pra dizer pra ele. Mas também não fez muita questão. Ah, já que você não quer saber, eu também não vou falar. É, então, já era muito tarde, mas Ivan Fyodorovich não dormia, estava refletindo. Só se deitou às duas da madrugada. Um pouquinho mais abaixo, ele mesmo sentia estar perdendo equilíbrio. Estranhos desejos o atormentavam. É legal que o autor não fala quais são esses desejos, né? Isso. Pelo contrário, ele fala aqui, né? Não vamos revelar o curso de seus pensamentos. Ainda não chegou o momento de mergulharmos nessa alma. Sua vez chegará. Eu falei, nossa, aí sim. Será que é ele que vai ser um assassino aí na história? Não sei. Você lembra em quem você tinha postado, Carol? Não lembro. Agora eu vou ter que ouvir os áudios passados. Mas não era no Ivan. Eu também não lembro em quem eu postei. Esse registro de leitura, assim, no meio, a gente gravando durante a leitura, é legal porque vai registrando tudo que a gente foi imaginando. E às vezes a gente dá umas viajadas muito tcholucas, né? Já pensou, não tem nenhum assassinato esse livro? A gente gastou quanto tempo? Pensando, né? Porque o autor quer que a gente pense isso, né? E fica a beleza do autor aí. Mas, enfim, sem saber bem o motivo, o Ivan sai e ele vê que o pai tá acordado e ele fica espreita, né? Ele não vai lá conversar com o pai. Ele fica só ali na moita olhando o que é que tá acontecendo. É, isso já é no dia seguinte, né? Ele acorda decidido a ir a Moscou porque até então o próprio livro fala. Ele não tinha certeza se ele iria. Mas ele fez as malas, desceu pra tomar o café dele e aí, é nisso, ele encontra o pai dele? Não, olha só. Muito tempo depois, Ivan Fiodrovitch lembraria com um desgosto. Naquela noite, ele se movia sem fazer barulho, como se temesse ser ouvido. Abria a porta, saía, chegava a escada, escutava o pai ir e vir, lá embaixo, no andar terra, ficava muito tempo a escutar, com estranha curiosidade, prendendo a respiração, o coração batendo, ele mesmo não sabia por que agia assim. Por toda a vida, viria a chamar esse procedimento, entre aspas, de indigno, de aspas, de novo, considerando no fundo da alma o pior ato que ele jamais cometera. Naquela hora, não sentia ódio algum do pai, sentia apenas uma imensa curiosidade. O que o pai poderia fazer lá embaixo? Via-o olhando as janelas escuras, parando de repente, no meio da sala, para ouvir se não estavam batendo. Por duas vezes, Ivan saiu assim do quarto, ao topo da escada. Às duas da madrugada, quando tudo se acalmou, ele foi pra cama, morto de sono, muito cansado. Na verdade, dormiu profundamente, sem sonhar, e quando despertou, já era dia. Isso foi de noite, mesmo antes dele dormir. Isso, verdade. Aí, no dia seguinte, ele vai, ele acorda, faz as malas, e aí ele encontra com o pai. E o pai ainda fala, você tava muito estranho ontem à noite, tava calado, né? Ele, não, não, tá tudo bem. E aí, o pai dele fala aquilo que ele já sabia que o Smirjakov já tinha comentado. O pai dele pede pra ele ir pra aquela terra, né, Tchermakhinia, sei lá como é o nome. Porque ele precisa fazer negócios lá, e aí ele dá lá uma desculpa que ele tem umas terras lá, e que tem um cara interessado, mas esse cara não é muito confiável, e tem um padre lá que já fez o primeiro contato, mas o Fyodor quer que o Ivan vá lá resolver. Vender umas terras dele lá, né, não entendo nada e tal, ele fala, não, você é melhor do que esse padre, esse padre aí vai negociar muito mal, você é mais esperto que ele. O que eu achei bem estranho, né, porque o próprio Dmitry não vai, eu acho que ele não quer sair por causa da grutinca, né? Eu também acho. Não, e assim, vem a coisa mais bizarra, né, o Ivan fala assim, talvez eu vá, talvez eu não vá. Ele, como assim, talvez você vá, é, eu vou decidir no meio do caminho porque eu tô indo pra Moscou. Ele, ah, não, mas olha, fica só, não sei quantos versates daqui, vai lá, resolve, amanhã você pega o trem pra Moscou e tal. E aí o Ivan fala, no meio do caminho eu decido. E aí ele vai, no meio do caminho ele decide não ir. Mas primeiro ele vai, né, antes de sair ele vai se despedir, ele fala, ah, veja, vou a Tchermáquina, deixou escapar e vai contra a vontade, é, rindo nervoso, falando pro Smerdjakov, isso mesmo. Lembrou-se disso por muito tempo. E o autor falou do porquê que ele lembrou-se disso por muito tempo, né? É importante essa decisão dele ter dito que foi. Talvez o Smerdjakov vá fazer alguma coisa aqui, achando que o Ivan foi pra lá. E ele chega a ir, né? Ele não chega lá, mas ele vai decidido a ir. Quando ele muda de ideia, ele já meio que tá no meio do caminho, né? Tipo, bem nos 48 do segundo tempo, assim, ele fala, não, ainda dá tempo de ir pra Moscou. E aí ele vai e muda de ideia, paga um cara que, inclusive, chama, tem o mesmo nome de alguém aqui que até me deu uma confundida. Dimitri. É, ele paga um cara chamado Dimitri, que era o cocheiro, sei lá o quê, pra levar um aviso pro pai dele, falou, ó, avisa que eu não fui, inclusive meu pai não vai te dar gorjeta nenhuma, toma aqui a gorjeta primeiro. Aí o cara falou, é verdade, ele não vai me dar mesmo. É. Mão de vaca. E aí acaba o capítulo falando que o Fyodor Pavlovich Karamazov, ele tá quase feliz, porque aparentemente as coisas estão saindo conforme ele planejou, o Ivan tá lá indo pra aquela cidade e vai acontecer alguma coisa aqui, a gente ainda não sabe o que é, mas o capítulo acaba com o senhor Smirjikov. Aliás, antes de acabar, Carol, tem duas coisas que eu quero destacar. A primeira é o título do capítulo, na hora em que o Ivan fala pro Smirjikov que ele vai pra lá, a resposta do Smirjikov é, então é verdade o que dizem, é sempre interessante conversar com um homem inteligente, respondeu Smirjikov com um olhar concentrado. Eu de verdade não entendi se ele tá falando do pai ou dele mesmo aqui, quem é o homem inteligente. E até anotei aqui, conversa estranha. Não encaixou ainda o... Fez sentido. O sentido que ele quis dar aqui. Outra coisa que me incomodou, um pouquinho antes do final, é quando o Ivan decide, não, eu não vou mais, eu vou realmente pra Moscou, ele diz, às sete da noite Ivan entrou no trem e partiu pra Moscou. Adeus passado. Terminado para sempre, meu velho universo, não quero mais ouvir notícias dele, não quero mais ouvir seus ecos. Adiante, rumo a um mundo novo, rumo a novos lugares, sem olhar pra trás. E aí eu desenhei na minha cabeça aquela cena de filme, assim, da pessoa, ah, encontrei minha liberdade, finalmente. Olhando, né, para além. Mas o parágrafo não termina aí. Ele fala, mas em vez de júbilo, trevas logo tomaram conta de sua alma, a tristeza lhe apertou o coração de uma forma que ele jamais sentira na vida. Passou a noite inteira meditando, o trem noturno deslizava e só a aurora, ao entrar em Moscou, ele de repente voltou a si. Sou um miserável, sussurrou. E acabou. E aí muda o cenário, aí você fala, putz, ele, tipo, ele tomou a decisão que era pra revigorar a vida e deixou ele pior, sabe? E eu não entendi também o porquê, mas... Entenderemos. É o que a gente falou, o autor tá desenhando todo um cenário aqui e ele não deu nem uma pista do que vai acontecer ainda. É. E se você for ver, é só um parágrafo, o final. E acontecem muitas coisas nesse final. O Fyodor, como eu falei, ele tava quase feliz e o autor deixa bem claro. Também é por causa do conhaque. E o Smerdyakov, acidentalmente, cai do degrau da escada e tem uma crise epilética. A Marfa, que é a mãe adotiva dele, o encontra e precisa até dos vizinhos pra ajudá-la a levar ele pra um quarto lá. Ele tem crises fortíssimas, o que me faz pensar... Que é de verdade, né? Que é de verdade, porque boca espumando essas coisas, mas ele, falando com o Ivan, ele deixou uma coisa bem clara, né? Que depois que você é doente por muito tempo com a mesma doença, você se torna experiente nela. Então, ele pode... Tá emulando a coisa, né? Totalmente. Mas o que eu achei interessante é que acontece com o Grigori e com a Marfa exatamente o que ele tinha falado que ia acontecer. Que o Grigori ia ficar com dores na lombar, a Marfa ia fazer uma massagem nele, eles iam beber, iam ficar fora aí do cenário. O Fyodor perde toda a sua alegria. Ele fala que teve de suportar desgraça atrás de desgraça. Fyodor Pavlovich teve de suportar desgraça atrás de desgraça. A refeição foi preparada por Marfa e, comparada à feita por Esmerdiakov, era água suja. Aí ele reclama que o frango tava seco, ela reclama que o frango é velho e ela não é nenhuma chefe de cozinha. É. E aí o Grigori sofrendo, e aí... Isso. E a gruntinha que não aparece. Então, acaba exatamente falando nisso, né? Que o Fyodor está sendo atormentado por vários pensamentos, se a gruntinha que vai aparecer ou não, porque o Esmerdiakov falou, não, hoje ela aparece. Certeza que ela aparece. E ele não tem notícia do Dmitry também, e ele não sabe que o Ivan não foi pra aquela outra cidade. Então, acabou aí meio, né, assim, muitas interrogações no ar e a gente só vai descobrir... E não acabou o capítulo, né? Acabou o livro 5. Acabou o livro, exato. E, pelo jeito, vai ter um interlúdio enorme, porque o livro 6 se chama Um Monge Russo. Então, deve voltar pro Aliotia, deve voltar lá pro Monastério, e a gente vai ficar com essa angústia aí por mais um tempo. Novela, não tem jeito. É uma novela mesmo. É um romance. E é isso, a gente tem os núcleos, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Esse núcleo tá legal pra caramba, Carol. Sim. Não, esse, por enquanto, tá sendo um dos mais bacanas, porque são pessoas bem resolvidas, no sentido de que, ok, eu já sou um adulto, já tomo conta da minha vida, e eu quero fazer A, B e C, não importam as consequências. É isso, a vida é isso, né? Não é aquela coisa, e sim, mas tal, aquela coisa da paixão adolescente, isso. É, vamos ver onde vai, tá bem legal. Sim. É isso, você tá curtindo a leitura com a gente, deixa a gente saber disso, tá? Conversa com a gente no Telegram, marca a gente em rede social, fala um pouquinho sobre o livro, de repente coloca pra gente aí as suas angústias também, as suas suspeitas, só não vai dar spoiler de coisa que vocês já sabem, por favor, porque eu nunca li nada sobre esse livro, então eu não quero chegar no livro tendo informações que eu não deveria antes da hora, tá bom? Exato, não estraguem essa experiência que estamos tendo, e se você também tá tendo com a gente e tá gostando, então passa esse áudio pra um amigo seu, uma amiga, seu pai, mãe, namorado, esposa, tio, avó, e fala, ó, vem, vem brincar com a gente, porque isso que é uma grande brincadeira, né? Tá sendo mesmo. É isso, conheça os nossos kits no Clube Ictus lá, você tem todos lá no nosso site, ictus.com.br, lembrando que Ictus é I-C-H-T-H-U-S, considere ser um dos nossos apoiadores, aquela coisa toda, né? A gente volta no próximo episódio pra entrar finalmente, finalmente não, né? Pra só entrar, pra entrar no livro 6. O livro tá avançando, tá legal, porque o universo ainda vai longe. Isso mesmo. Falou, então, galera. Isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo episódio, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto